Olha aqui, esse camarada aqui, ele está sendo apoiado pelo Arruda, o Arruda que está apoiando o Nilo Serqueira E nós, eu e você, como somos Arruda, nós temos que dar uma força para o meu amigo Nilo Serqueira Que é um homem de Deus, ele é evangelho, é um homem que pode nos ajudar a mãe Muito obrigado por ter aceitado o santinho do meu amigo Um abraço para a família, obrigado